Eu acordei com a minha mãe gritando, tipo, o Jorlanda, o teu pai aqui, não sei o que. E aí quando eu fui correr, ele tava meio que caído. E eu nunca vi o meu pai no chão. Foi a primeira vez na vida. Aí ali já me deu um desespero, sacou? E aí, eu olhei assim, falei, caraca, ela liga pro médico, o doutor Otaviano, acho que era Otaviano. Já faleceu também. Liguei, falei, meu pai tá assim, assim, assim. Ele falou, isso é derrame, liga pro SAMU. Tô esperando o SAMU até hoje chegar. Não veio. Aí o único jeito foi ligar pro táxi, botar. Meu pai deu no táxi, que também demorou, tipo, uns 45 minutos. E o AVC é um foda, porque eu passei com a minha mãe também. E passei com o meu pai. E a pessoa não sabe que tá tendo. É foda isso. Ela perde os sentidos. Perde os movimentos. Só que ela fica meio assim, meio aérea, sacou? E meu pai falava, eu quero ir no banheiro. Me leva no banheiro. Só quero ir no banheiro. Todo torto já, babando. Falei, caralho, é uma maior cena bizarra, assim, na minha vida. E no meio disso tudo, cara. Por isso que eu falo, determinação é foda. Eu falei, cara, nós temos que comer oito horas. Isso era sete horas. Eu fui lá, botei doze ovos pra cozinhar. Aí eu ia, monitorava o ovo e via meu pai. Monitorava o ovo e via meu pai. Falei, mano, hoje eu olho e falo assim, cara, é difícil eu conhecer, sem menosprezar o sonho de ninguém, cara. É difícil eu conhecer alguém que passou por tanta coisa louca e continuou fazendo dieta, seguindo o campeonato, sem parar. Uma coisa assim, não, vou dar um tempo, um ano, dois, tô com a cabeça ruim. Não, eu não parei nunca. Nunca parei. Por isso que eu falo assim, no querer, eu sei quando é o querer. Eu sei quando a pessoa quer. Porque quando você quer, cara, você não bota obstáculo. Pode acontecer o que for. Pode cair o mundo. Você pode ter sem dinheiro, pode ter morrido alguém, pode ter terminado o relacionamento, pode ter que o cachorro morrer, você trocou de casa. Não interessa, você faz. Se você quer essa porra, se é o teu plano A, é o teu sonho, você faz. E eu continuei fazendo. E aí, dali, ele foi pro hospital, hospital público. Cara, foi cada coisa assim. O pessoal não tem noção não, entendeu? Vale nem a pena falar, porque é muito down. Aí ele voltou pra casa, com alta, sem melhora nenhuma. E ali começou a minha saga de cuidar dele todo dia. E continuar fazendo isso aqui todo dia. Então, todo dia eu tinha que trocar fralda. Eu tinha que dar banho de leito. Banho de leito é banho pra quem tá acamado. Então, você pega um balde d'água, molha e vai passando no corpo da pessoa. Nas partes íntimas, tudo. Então, tipo, eu limpei a bunda dele, eu limpei ele todo, eu fiz barba dele, tudo. E eu não deixei de fazer a dieta nem um dia. Eu não deixei de cozinhar nem um dia. Eu não deixei de treinar desse jeito nem um dia. Eu só tenho que continuar fazendo, entendeu? Porque se deu o meu torcedor aqui, é porque ele tem um propósito. Nem que seja pra ajudar os outros. Mas se ele me deu aqui, é porque ele honrou o meu sacrifício. Pra hoje, de repente, eu ajudar. Outras pessoas seriam honradas também, entendeu? Mesmo que eu não tenha chegado lá, né? A ser o Olimpia ou pisar no Olimpia, entendeu? Mas colaborar pra que isso aconteça com outras pessoas. Num caminho mais curto e de uma maneira mais inteligente. E sem tanto... Não sem o sofrimento, porque sem o sofrimento não tem conquista. Mas saber lidar com o sofrimento, entendeu? Porque alguém tem que passar pra alguém rir e alguém chora. Por isso que eu falo pra todo mundo. Se você hoje estuda, tá bem, a pessoa tem uma herança. É porque alguém chorou. Se não foi seu pai, foi seu avô. Se não foi seu avô, foi seu bisavô. Ele chorou pra dar uma continuidade ao legado. Entendeu? Por isso que eu falo. A gente do Old School passou por algumas coisas. Pra hoje, ofertar a maioria do New School com tudo isso daí. Isso é um fato, cara. E eu já aceitava isso quando eu tinha 20 anos. Tipo, cara, eu esponjo. Porque assim, o que me fez desenvolver muito? Foi a história dos caras que eu ouvia antes. Porque antes de mim já existia, pô. Já tinha o Arnold, já tinha tudo. Tinha os caras nacionais também, que passaram por várias coisas. E eu fui me nutrindo dessas histórias. Então, todo levantar de peso, vinha um cara desse no meu ouvido. Sacou? Tipo, vamos fazer, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora, meu irmão. Não interessa, tipo, sabe? Não interessa. Que nem uma vez, foi dormir. Meu pai morreu em 2016. Acho que foi em 2005, se eu não me engano. Eu tava na pesagem, eu tava na Kombi. Pra ir pra pesagem. Lá em Botafogo. Eu tava na ilha do Fundão. Pra quem é do Rio, sabe. Eu tava lá atrás. E eu tinha que ir na academia, pro Lu me olhar. Aí ele ia me olhar. De lá eu ia pra academia, que era pesagem. Lá em Botafogo. Era bem longe, cara. Tipo, assim, longe. E eu na maior pilha, sacou? Meu irmão, hoje eu vou pesar. Cheiro do Protam e o caralho. Eu tinha juntado dinheiro. Paguei R$120 no Protam. Tipo, o tubo tinha que durar um ano. Não tinha dinheiro, mano. O tubo tinha que durar um ano. Era contado. Metade do tubo pro Mister Rio, metade do tubo pro Brasileiro. Era assim, pô. Era desse jeito. Hoje eu patrocino a Protam. Sabe qual é? Porra. Então, eu falei, cara. Eu tava com adrenalina fodida. Mão engarrafamento. Falei, aí, maluco. Abre aí. Ó, cara. O que que foi? Vou a pé, pô. Vou a pé, mano. Desidratado, sem água, sem sal. Saí andando. Mostra só o meio-dia. Falei, vou morrer, foda-se. Vambora. Andando deserto, meu irmão. Guerra. Cheguei na academia. Bom sucesso. Eu tava com o meu irmão. Ilha do Fundão. Bom sucesso. Quem é do Rio sabe. Eu fui andando. Zero cargo, mano. Maravilha aqui, ó. Meu irmão. Me esteve amanhã. Porra. Pegar eles. Não sei o que. Parar. Cheguei lá suando, meu irmão. Cheguei de veia na perna. O que é isso, cara? Eu falei, vinha andando lá do Fundão. Então é maluco. Não tinha esse pensamento. Descansava. Topeia pra cima. Não sei o que. Não, não é guerra total. Você entendeu? Falando isso. É isso. Não é pra menosprezar as outras pessoas. É pra motivar. Que se hoje tem, aproveita, mano. Aproveita, brother. Pô, o primeiro brasileiro foi três dias de ônibus. Cheguei fedendo, meu irmão. Sujo. Três dias sem tomar banho. No ônibus. Sozinho. Só eu e o sonho. Sozinho, mano. Dormi três isso. Tenho vinte anos. Sacou? Primeiro brasileiro que eu fui. Eu tinha dezoito anos. Tinha acabado de fazer dezoito. Sacou, é? Minha mãe, vai pra onde? Vou competir aonde? Lá, não sei aonde. Meti o pé, pô. Sai de fora. Entendeu? Fui sentado. Me dei o maior azar ainda que eu fui sentado lá atrás, no ônibus. Do lado do banheiro. Três dias cheirando a merda. Pra competir. Pra chegar lá, ó. Com o sorrisão. Aí vindo todo mundo do Brasil. O Brasil inteiro chegando. Pessoal de avião. Pessoal não sei o quê. Mas tipo, tudo era... Sabe que tudo tu agradece? Porque eu falei assim, mano. Podia estar, sei lá, morto. Podia ter virado um bandido. Sei lá, qualquer porra. Mas tô aqui, meu irmão. Tô aqui com a galera. Tô aqui, eu sou igual. Sou igual. Tô com os caras da revista. Porque na época não tinha internet. Era revista. Então, pô, já vi esse cara na revista. Na Musculiforme. Já vi esse aqui no Jornal da Musculação. Já vi aquele cara ali, não sei aonde. Entendeu? Pô, cheguei. Lembro até hoje. Tinha um moleque. Que ele ia competir. Só que eu não sabia que ele ia competir. Porque ele tava meio... Ele tava fraquinho, sabe? Aí eu falei... Aí ele... Tu vai... Tu é de onde? Eu falei, sou do Rio. Aí ele... Ah, eu sou de Manaus. Eu acho que não lembro agora qual estado que ele é. Aí ele... Pô, qual categoria tu é? Eu falei, sou juvenil. Eu falei, caralho, me fodi. Eu sempre pensei assim... Se alguém tem algo pra te falar, para pra ouvir. Porque isso pode, de repente, salvar a tua vida de alguma coisa. Então, sempre vale a pena. Porque isso é coisa de sábio. Escuta. Depois fala. Analisa. Hoje em dia eu falo pra caralho. Mas eu passei a vida inteira ouvindo. A vida inteira. Ontem mesmo eu tava treinando. E eu troquei ideia. Com o meu brother lá, o Rodrigão que me ajuda. E eu falei sobre isso. De um falecido misto, que foi da Radar. Um cara que... Se ele estivesse aí hoje, eu pudesse ajudar ele de alguma forma, eu ajudaria. Mesmo ele sendo coroa. Porque ali, ele era um cara que... Ele ia pra academia pra gente treinar e se dormir oito, sete, mais ou menos. Levava filmadora. Com fita VHS. Pra filmar o treino. Pra depois a gente ir pra casa dele. E analisar o movimento. A musculatura. Analisar as poses. Por livre e espontânea vontade. Não tinha nada. Não tinha por que fazer isso, entendeu? Você sempre pergunta, por que isso? Aí ele fala assim, pô, o cara quer me ajudar, mano. Há quantos anos atrás, né? Não, o cara quer fazer porque, de repente, ele quer fazer por mim o que ele não conseguiu fazer por ele mesmo. E por que que ele não fez por ele mesmo? Aí ele me falou. Ele foi em segurança do Copacabana Palace na década de 80. E aí ele se apaixonou por uma mulher, né? E aí ele competia, louco, alucinado, ou desculpa o tal. Só que ele se apaixonou. Normal, isso acontece. E aí, ele, devido ao sentimento, ele largou tudo pra investir só na relação. Ele não conseguiu manter o equilíbrio. Ele mergulhou. Passou um tempo. Acho que ia acontecer algum problema na relação. Veio, se separaram. E ele, meio que indignado, ele falou assim, cara, por que isso? Eu larguei tudo por você. Eu larguei o fisiculturismo por você. Aí ela falou assim, você não largou por mim. Você largou porque você foi fraco. Porque se fosse seu sonho, você teria feito. Ah, você não fez? Então assim, meu irmão, é um pensamento pouco egoísta, eu entendo. Mas o sonho é só seu. Nunca deixe de fazer nada por causa de ninguém. Porque as pessoas não vão valorizar.